. 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 Tá, pronto. Solamente puro. Você pegou três troféus ou só um, Joaquim? Mano, eu tô barão, meu, Cri, sério mesmo, eu tô barão. Joaquim, só pode pôr os três troféus em casa diferente, você sabe disso. Eu sei, por isso que eu vou comprar mais casa, porra. Eu tô com 5 mil ainda na bag, mano. Eu estourei, mano, eu estourei, velho. Eu estourei com gold, eu não sei como eu tô ganhando tanto gold agora. É 4k as outras casas, eu acho. É 4k? Vou comprar mais duas, então. 8 mil? Nossa, me arruma esses troféus já, mano. Tô longe. Nossa, eu tô muito no hype, velho. Mas pede o Fabinho pra... Pera aí, o Parrilha ainda tá aí? Eu chamei o Paterra de Parrilha, mano. Entendendo direto, né, Raquel? Aqui é uma casa pra vocês. Ué, a gente já mora no apartamento nós dois juntos, porra. Só nós dois? E os bichos? Eu tô no hype, viu, mano. Sério mesmo. Eu preciso pra... Eu vou fazer uma rota de farm já aqui. Pra não tá aqui. É o quê? Queijão, maionese? Mano, nós é horrível o misto quente, tá doida? Que nojo. Que nojo mesmo. Nossa, tá uma mulher, mano. Gostosinho, velho. Mano, nós é o misto quente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, isso eu tenho... Isso eu nunca vi. É, não quero ver também. É, é uma coisa que eu nunca... Bora fazer essa boa daí pra nós e tal, mano. Tocou um cheeseburger, mano. Claro que eu nunca vi. É, mentiu. Ô, Tânio. E aí, mano? Vocês vão falar no escudo ou vocês vão interagir comigo e fazer essa porra aí? Por quê? Conversar comigo aí, mano. E pedir pro Fabinho fazer mais um troféu. Mas já tem dois comigo. Mas eu preciso de três, porque o meu é tier 1, mano. Eu vou botar três e tier 2. Ai, mano. Não dá pra você se mover lá. Tem que fazer tudo também. Mano, minha quest tá zero de mil aqui, mano. Eu não tenho... Eu não tenho um... Eu não sei lá, mano. Não conheço ele direito. Eu tenho vergonha de pedir pra ele fazer esse bagulho. Tô brincando, cara. Eu acho que nós investamos junto. Hoje eu consigo pegar... Eu vou pedir, então. Cadê? Cadê ele? Move ele aí, mano. Move ele aí, tua pica, vai. Ô, Clock, move ele aí. Tu já é indelicado, mano. Move ele aí, vai. Ninguém vai se importar se você é indelicado de novo, mano. Ai, cara. Eu não sou indelicado, não. Ô, Clock, para de fazer com o doce. Eu não tô gostando, velho. Move aí, mano. Eu preciso de baú, velho. Ai. Eu não vi o bem nada, velho. Esse moleque, cara. Ô, Fabinho. Oi? Esse cara aí quer comer teu cu, mano. Opa, Fabinho. Beleza, mano? Esse cu tá parrudo? Nada. Não tá parrudo, não, mano. Ah, se não tiver parrudo, nem um troféu de Arcanada, esse tá parrudo. Caralho. O Flock não te passou, não? Mas é porque eu preciso de mais um. Preciso de três. Eu vou comprar três casas já de uma vez só, mano. Tô farmando muito dinheiro aqui. Não, então. Não te passei um. Passou um? Mas é porque é tier um. O Miner é tier um, né? O tier dois eu não tenho ainda. Mas você foi do tier dois com o Floquinho, não? Uai. É o mesmo. É o Miner? É o Miner que você tem ainda não, Floquinho? É o Miner. Só tem os dois. Ele é tier dois. Ele é tier dois? É o tier um, Pia. Não, então. Tier dois, pô. O meu é tier dois. Tem dois risquinhos. Eu não tô louco. Acabei de ver. Ô, Fabio, o que você precisa de fazer baú? Tá no fixado do chatier, ó. Nossa, velho. Na moral, velho. Não tem coisa melhor. Mas eu acho que essa aí de Arkan tem que pegar o Recyped, tá ligado? Tá ligado. Não, subiu o três de mínimo já, mano. Subiu o três de mínimo esse troféu. Foi coisa linda. Rakim, Rakim. Você tem que fazer um é bom skill quatro. Mas é o baú de ferro que é o bom? Ah, por enquanto é o que eu tenho. Aí eu vou pegar o Pá, viu? Ele tá de me passar o de Star Metal. Entendeu. Cara, precisamos de pessoas fazendo o Pá. Você deve ser de alguma coisa de Arcana, Fabinho? Uai. Acho que agora... Ah, poção. Poção, isso é bom pra contar. Poção de Arcana? É, poção T4 aí de vida. Entendeu. A gente pode conversar, mano. Ô, como que eu tô com 10.600 de vida? Que porra é essa? Ah, eu botei um buff em Everfall, Rakim. Eu botei um buff em Everfall de vida. Tá avançado? Por que você fez isso? Por que você não botou um buff de craft, filha da puta? Mas não tinha outro pra pô. É, ele fica três dias. Ele fica três dias, entendeu? Entendi. Você tá com quanta de gold aí, Rakim? Cara, eu tô com quase 5.000, por que? Dá 1.500. Não, dá pra mandar um casinho aí, né? Não. Não? Não. Aí é foda. Cara, pidão da porra. Parece até eu, mano. Fez a DG lá, Fabinho? Mas tá fazendo aqui de novo. Tá fazendo qual? Ah, 55. Quer que eu ajude aí, mano? Pô, aí acho que por enquanto não. Caralho, o cara aqui é monossilk, seu endericado. Mano, tem que precisar de um healer aí. Aí, ó, aí, ó. Eu tô muito ignorante, eu tô ignorante, velho. Não tô, velho. Coloca comigo que é sucesso, mano. O que você quer aí no troféuzinho? Ô, peraí, quanto de um posto que é? Cada casa. 3K? Ah. Não, mas você tá rico então, né? Não tô pobre. Dá pra mandar um casinho pra mim aí, já que você tá cobrando 3K no troféu, até 2. Ô, peraí, quanto de alugar cada casa? Só de curiosidade, gente. A IP teu tá caro, tio. Eu acho que eu paguei 1.500. Você tem três casas? Não, tem uma só. Tem uma e pagou 1.500? Ô, vocês já vieram pra cá, pra Deadfall Pass, velho? Caralho. É a cada quatro dias o imposto? Já, lá é o... A cada sete, eu acho. A cada sete? Ah, tá só. Tem um bossão aí, pô. Tem um boss gigante aí. Cara, eu nunca vim aqui não, mano. Ô, mas eu aprendi a forma de... Nossa, eu dropei um Vile de Azote. Que delícia, velho. Eu até fico úmido. Ô, mas eu tenho uma True Rota de Farmer Suprema, mano. Tá de boa, cara. Em breve eu vou ser o Magnata, mano. Aproveita que tu tá Magnata, compra minhas bags lá no mercado, velho. Eu não consegui vender nenhuma. Você falou que eu botou 10 pra vender e vendeu todas. Não vendeu nenhuma. Ué, a gente vendeu as 10 e ainda tem mais 10. Ah... Ah, mas seu buff que você botou em Everfall, ainda tô com buff aqui em Bratwood, meu crio. Que porra essa. Eita! Eita! Exploiter! É o Exploiter. Eu tô com 10.600 de vida em Bratwood. Os buff vai pra todas as áreas roxas, então, velho. Será que é isso? Pior que faz sentido, porque o Morning Day, o buff de Arcana de Morning Day, eu tô pegando em Everfall. Ou é só nas áreas da... Não, acho que são todas as áreas roxas. Deixa eu testar aqui. Eu vou sair da área roxa aqui agora. Não, não. É porque, mano... O buff de Arcana tá em Everfall, mano. Porque eu fui lá fazer o craft de Everfall, tava lá com o buff de Arcana, fi. Eu não perdi dois caras de HP aqui, não. Não, a próxima casa que eu vou comprar vai ser na costa do Ebony. Deixa eu ver. Não dá, mano. Eu queria muito a casa na costa do Ebony pra deixar ela bonitinha, tá ligado? Mas eu tô level 10 só, eu não tenho um saco pra passar pro level 20 nem fudendo, mano. Lugar filha da puta se upar. Que isso, cara? Pior que o portal pulpa rapidinho, né? Portal? Como que a galera tá fazendo os portals de abonscale? Só de curiosidade. Ih, será que tu bugou? Vocês testaram? Não, mas é porque os portals de abonscale tá sumindo. Como que eles tão fazendo? Pera, a gente tão fazendo lá. Vocês testaram já? Se tá funcionando de volta depois do update? Não tá sumindo, cara. Aqui, cara, testou. Acabou que vocês vencem junto, Alves. Testou mesmo? Cara, nossa guilda inteira não conseguiu, cara. Ah, mas... Aí é foda, mano. Não, mas tu testou ou não testou? Eu fui lá e apertei E aí, não foi, cara. Mano, mas eu não vi ninguém fazendo o portal em abonscale, cara. Ah, vou tentar fazer uma aqui agora. Vamos lá, vamos ver se tá. Não, tá funcionando, cara. É bug da Azotstaff, mano. Você nem tem Azotstaff T5, maneiro. Claro que eu tenho. Você fez a Minecraft? Chris, acho que eu sou o Pão aí. Nossa, mano, não dá pra fazer isso aqui não, meu Deus. Aperta aí, pô. Ah, mas os cara é muito agressivo, fi. Não dá não. Aperta aí, cara. Tô quer healer, velho. Porra, tô com 7 de luck aqui, porra. Quanto gente? 220. Vou colocar o SDG aqui, então, faço troféu pra vocês. Pra mim? Sério? Você não vai fazer isso. Mas, ô, Flocken, você tá onde? Great Cleave. Me dá meu troféu. 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 Eu quero saber o seguinte. Quando vai ser a live imobiliã da casa, velho? Quase. Rapaz, essa aí eu quero dar. Rapaz, vocês tão hypando. Agir dando dicas. Nossa, eu vou ter três casas pra dar recall, mano. Meu Deus, eu vou viajar de um lado pro outro. Igual os... Nossa, mano. Fico feliz. Rapaz. Mas eu preciso gastar cash pra fazer isso. Eu preciso comprar o bagulho dos piratas. Só que é pouca coisa. Ah, o cara vai ser pay to win mesmo. Cara, eu acho que comprar uma bag na Action House é melhor, hein? Mano, olha como... É, 23k de gold aqui. Eu vou comprar essa porra, mano. Foda-se. Deixa eu ver o... As tintas. Nossa, eu quero muito esse trade wind pra parecer que é gelo. Eu queria lançar a tinta preta logo aqui. Brava pra caramba. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa com buff de harvest aqui. Tem que level, Mariano? Ah, passa também. Eu vou falar que o spot aqui desse lugar aqui não tem ninguém, mano. O melhor spot do jogo de ferro, velho. Porra, mano. Eu tô 140 de mining já. Ô, Clox, você me convida pro grupo rapidinho? Não. Eu ia mostrar o spot pra todo mundo, só de zoos. É, então. Eu pensei um pouquinho aqui. Ah, mano. Só de zoos. Não. Mano, eu tô cego. Não é possível. Eu desencantei meu capacete de harvest, mano. Sem querer. Puta, eu fiz essa merda aí, velho. Eu desencantei tudo no meu set de coleta, velho. Acho que eu fiz isso, mano. Eu vacilei, mano. Mas o marinheiro, eu acho que ele consegue fazer o set de coleta aí, mano. Tipo, com o parkzinho lá, tá ligado? Eu também consigo jogar. Um bostinho, um bostinho. Não precisa nem ser bom. Não é preciso. Será que tu viu o negócio sem usar o set de alquimista? Eu sei, pô. Mas eu sei. Eu fiz o cálculo. Eu sei seis. Eu passei um pouquinho perto do portal. Já levei um tique de dois K de vida aqui, mano. Acabei de farmar dois K de Star Metal. Vambora, hein? Me vende aí? Já me dá esses dois Kzinhos aí? Não. Nossa, a gente vai ter que guardar. Nossa, a gente vai ter que upar o bagulho pra duzentos também, né, mano? O meu refino já tá cento e trinta. O meu tá cento e dez, ó. Você tem noção que 90% das pessoas que estão na minha live, 90%, eu acho, são pessoas que estão upando o Krakud, que não é a gente, velho. Que tá, tipo, com a gente de fundo. Só tem os Krakud aqui, velho. Amo todos os Krakud, velho. É, pois é. True, né? Tudo Krakud, velho. Pior que o meta do jogo é quase a gente que tá fazendo, né, velho? Basicamente tudo que você faz na tua live tá virando meta já. Não. Sim. Não. Não? Não, já dá, amor. Não, foram uns porcos lá de novo, né? Porco. Você quer testar? A gente testa. A gente testa. Tô pegando duzentos de pesca. Caralho, não tem quanto de pesca que eu armar? Vamos testar? Ô, Rakim, cadê teu duzentos de pesca que cê prometeu, velho? Tá lá, mano, no olho, pô. Ô, Floquinho, cadê? Desistiu, cara. Tá no olho, pô. Tá no olho. É isso. Papo reto, eu tô cansado já, acho que eu vou dormir. Ah, não. Não, 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 não. Eu tô indo dormir oito horas da noite, velho. E eu tô aqui só pra farmar essa desgraça. Eu só saio daqui com o mine 175, papo reto. Eu tenho um dilema aqui. Minha mão tá doendo, filho. Eu só tô vazando. Hã? Aí é porque cê fez outros exercícios. É, irmão. Mano, o cara tá no 156 de pesca, mano. Que porra é essa? Quem? O look do monster. 156? Uhum. Tá doido, irmão. Ô, o Abyssal, ele... Tá que level já, mano? Só pescando. Tá quase 30, não tá? Deixa eu ver. Mano, moleque... O que é xcloud, mano? Só de curiosidade. É o bagulho da Xbox? Xcloud? Acho que é. É o bagulho novo da Xbox, né? Nossa, eu fiz o merchan do bagulho e me esqueci. Aí é foda. Ai, ai. Mas usem, rapaziada. Usem. Não rachos. O meu cara da Xbox foi inteligente, viu, mano? Os cara veio na minha casa, meio-dia, do nada, no concomio de sorvete, e fazer sorvete com algodão doce. Do nada. Que? Como é que é? Mano, eu fui acordado pela Gi. A Gi chegou assim pra mim. Amor, tem uma surpresa pra você. Aí eu, o quê? Ah, tem um caminhão lá e de sorvete aqui. Mano, eu desço no prédio. Eu abro a porta do prédio. Tem um cara com a câmera tirando um monte de foto de mim, tá ligado? Como se fosse paparazzi mesmo. E um caminhão de sorvete escrito Xbox gigante, cara. E dentro tem, tipo, um sorvete que eles fazem, tipo, um desenho de um Xbox com sorvete. Rodeado de algodão doce pra fazer como se fosse, tipo, no céu, tá ligado? Que isso, cara? Mano, eu não sei, velho. Eu acordei, tipo, depois de... Mano, eu tinha dormido 8 da manhã de New World, cara. Todo fudido, tá ligado? Eu acordei lá, o que porra é essa, mano? Tomei sorvete de café da manhã e fui de raba. Não, não, não é possível, não é possível. Isso aí, insano. Isso aí é insano pra caralho. Isso aí, eu não entendi nada, velho. Foi do nada, mano. Caralho, caralho. Caralho. A gente tá em algum lugar, isso aqui? Uhum. Aonde, velho? É uma marca específica. Caralho, não. Deixa eu botar aqui. Sorvete ao udão doce. Tem o nome do lugar aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. É dona nuvem? Deixa eu ver se é isso mesmo. É dona nuvem. Procurei no Google. Dona nuvem. Procurei no Google. Dona nuvem. Dona nuvem Xbox. Não, não precisa botar Xbox. Só coloca dona nuvem sorvete e vê as imagens. Sorvete. No Google. Que isso, cara. Caralho, que porra. Que absurdo, velho. Mano, é um udão doce gigante ao redor do sorvete. E é bom o bagulho? Não, é da hora, velho. Eu não gosto de um udão doce, então não comeu o udão doce. Mas só não gosto, me dá enjoo. Ah, eu dei pagia, ela comeu duas vezes. Adoro o udão doce, velho. Que bagulho insano, velho. Muito insano. Caralho, a gente tá corta, desce o prédio, então, cara. Mano, tinha um caminhão de sorvete na frente do meu prédio, mano. Pra mim, tá ligado? Os caras mandam um caminhão de sorvete pra mim, velho. Eu não entendi nada. E, mano, a hora que, tipo, os motoboys do iFood estavam entregando comida pra rapaziada, aí os caras falam, que que é isso aí, mano? Posso pegar um, os caras dão um sorvete pros motoboys do iFood e tirou foto. Mano, e tirou foto, cara, do motoboy do iFood com o sorvete na mão sorrindo, mano. Foi muito da hora, velho. Foi muito zica, cara. Que bagulho. Mano, tinha, tipo, uns dois e três motoboys de iFood pegando sorvete. Foi muito zica, cara. Que bagulho. Foi muito da hora. Do nada, uma criancinha também. Com a mãe aí, pegou, mano. Foi muito da hora, velho. O motoboy ficou felizão. Porra, foi zica, mano. Mano, tá caralho. Imagina pegar o bagulho dele. Que bagulho insano, velho. Muito foda. Eu tô ligado que level 100 eu pegava a lendara, mano. Eu pesquisei tudo antes, mas, porra, eu tô culpado ficando rico, velho. Como é que os caras descobriram o endereço? Caralho. Ah, é porque eu já fiz ação pro Xbox, pô. Eu já fiz, acho que, três ações pro Xbox, no geral. Eu tô na lista de correio deles, tá ligado? Entendi. Ah, eles foram na casa da Lanzoca, The Darkness, Mount, eu... Mano, teve mais algumas pessoas, não lembro quem. Cara, muito foda, velho. Foi na casa da Lanzoca, a primeira? Não, o Lanzoca foi depois de mim, eu acho. Tá, nossa. Esse troféu ali não tem. Esse troféu ali... O Mount derrubou o sorvete dele. Nossa. Aí fizeram outro, velho. Tinha até drone pra filmar a gente, velho. E aí, mano, o drone veio chegando, a gente tomou um susto com o drone, ela quase derrubou o sorvete dela também, mano. Muito bom, velho, na moral. Ô, mas é bom o sorvete, cara, sério mesmo. Pô, sorvete de algodão doce, nunca vi, velho. Ô, mas eu peguei... É sorvete com algodão doce em volta, né? Sim, tem algodão doce em volta. Era de baunilha o sabor, aí tinha uns biscoitos gostosassos, velho. Que, tipo, um biscoito era um controle de Xbox, outro era o console... Cara, que foda. Outra era o X, tá ligado? Me consideram que a bolsa e tamo junto? Que foda, mano. Foi da hora, foi da hora. Muito foda. Eu achei hype. Mano, é engraçado, porque, tipo... Não sei se você quer falar. Ah, é. Eu falei... A mulher... Eu cheguei pra ela e falei, não tem água não, doce com sorvete? Eu falei, não, é nuvem. Seriana, tá ligado? Que ela amava muito o trabalho dela, velho. Deu pra perceber que ela gostava muito do trabalho dela. É nuvem, caralho. Parece ser burra, é nuvem, cara. Não, mas ela não falou, tipo, sacasticamente, porra. Ela falou, tipo, porque ela falava que era, tipo, uma experiência no céu, tá ligado? Ela gostava, tipo, de vender com social arte o bagulho, mano. Caralho, que porra, velho. Caralho. Me cozeram o garfo dos frutam junto? Mas parece ser o maior brabo, mano. Nossa, deve ser o maior trampo, né, velho? Puta que pariu. Caralho. O brabo tem nome. Olha o lip aí, velho. Do meu lado aqui, mandando o brabo tem nome. Ele tá pescando? O cara veio minerar do meu lado e só mandou do nada. O brabo tem nome do meu lado, velho. Obrigado, mozão. Tava bom? Tava bom pra caralho esse misto. Quantos melhores mistos que eu já comi? Não tô nem zoando. Júlia! O cara acabou de comprar mil e poucas madeiras minhas aqui. Dale! Fazer dinheiro. O pior que será que tá... Será que tá... Fábrica de grana esse cara aí, velho. Eu tenho uma teoria, cara. Eu tenho uma teoria que farmar a Yongwood com constituição no máximo e ser que derruba a árvore em uma só, deixa você milionário muito rápido, velho. Mas é 25%, e esse 25% é roubado. Eu já testei. Não vem, mano. Eu acho que, mesmo assim, eu acho que se você passar, tipo, 10 horas só farmando madeira e botando no mercado, Yongwood, ele fica rico. Mas, cara, eu acho que tem coisa que vem demais, ô, Hakim. Mas é porque Yongwood você não precisa se mexer pra pegar. É, velho. É rodar dinheiro pra caralho. Ah, Greenwood, no caso. Tô fazendo ferro. É Yongwood que chama, não? Greenwood. É Green? Então é isso aí, mano. Caralho, o Kaito vem de ferro, mano. Eu me fudendo aqui. Quanto você tá vendendo aí, Kaitinho? Mano, tamo junto, Moreno. Ah, mozão. O Kaito, deixa eu te falar. Vamos pegar meu vape? Não vendo. Oi, obrigado. Eu preciso de uma ajuda do Kaito. Lembra que você me bastou uns minérios um dia pra eu fazer lá? Pra eu upar o refino? Minérios. Nossa, passou o Star Metal pra caralho, passou o Sand Flux pra eu refinar, só pra eu upar meu refino, tá ligado? Aham. Eu preciso disso aí, mano. Se você for refinar alguma coisa, passa banais. Caralho, tô jogando made quit, velho. Tá sem nada, agora você tá solpando, né? Aham. Descobri o melhor jeito de farmar nesse jogo, velho. Foda-se. Tô farmando só pra fazer o quadro, tá ligado? O que precisa. Não, tá de boa. Mas quando tiver o dom só. Não, tô falando sério agora, guys. Eu acho que essa é a melhor rota de farm disparada do jogo, velho. De gold. Não tô nem zoando, mano. Você passou pro Monarch Bluff, não passou? Vitor, sove. É, tá passando a minha rota de farm aí, mano. Tava pegando ferro, não achava nada. Isso é por isso. Sou eu. Mas tem outros motivos pra essa rota ser melhor. Não é por causa do seu ferro não, meu cria. Divide aí, cara. É outra coisa. Não. Divide aí, cara. Não. Vou ficar com o bagulho só pra você. Vou, eu quero ficar rico. Egoísta. Relaxa, Claque. Eu vou voltar ao Void e ver tudo que você fez. Eu também. Mas eu ainda não fiz. Isso é o que você tá falando, né? É, isso é. Mas eu realmente ainda não fiz. Eu vou fazer. Sua palavra, qual é a sua palavra? Eu descobri um lugar que não tem ninguém farmando ferro. Ô, só tem uma coisa pra dizer pra você, Claque. Oi, oi. Ah, não. Primeira coisa, você não falou nada, mano. Segunda coisa. É isso, mano. Ô, veio dois caras aqui. Isso foi uma sugada? E aí, ele te ganhou, Raquinho. Ele te ganhou. Ele ganhou, velho. Ele deu uma sugada diferente. Caralho, foi bom. Por que que eu não gravei o Mariero falando isso? Isso foi uma sugada. Ô, me segura áudio. Pega na minha live o som. Pega na minha live o som. Tru, tru, tru. Pega na tua live. Muito obrigado, velho. Ai, como é que... Pega na minha live o som, mano. Isso foi uma sugada? Ai. Ai, eu preciso ser sub. Eu vou ter que dar sub. Nossa. Nossa, ele tá achando ruim, velho. O cara não sabe todas as vantagens, velho. Qual que é a vantagem de você saber, Raquinho? Cara, eu já tenho 194 mil racóvinhos, velho. Fala dele. Você tem assistante racóvinhos? Tem. Daqui a pouco eu vou te mutar. Você não pode mutar o streamer. Ah, não. Você pode sim. Posso sim. Deixa eu ver. Mano, tem um monte que tá desligado, mano. Mic off por um minuto. 700 mil. Mano, eu... Caralho, mano. Não dá. Não dá pra dar sub por pizza, mano. Mas tá ligado que são favor pra mim, né? Cara, eu só vou farmar quietinho de boa, vendo musica. Não, mas vai ser uma hora bem boa. Tipo, sei lá. Mano, que palhaçada é essa aqui que eu não consigo dar sub por pix, mano. Sim, dá sim. Outros metros, aí tem que pegar pelo PagSeguro, mano. PagSeguro, daí tem a opção de... Olha, olha esse Duny mandando contribu 200k, mano. Olha que arrombada, velho. Caralho, Duny. Você já foi a melhor, meu cria. Ai, caralho. Onde dá, sis? Oi. Esse é o irmão do Mito, né? Esse daqui é o irmão do Mito. Sim. Esse é mais velho ou é mais novo que ele? Esse é mais velho. Tem que ter acontecido mesmo, Katinho? Eu tenho 29. 29, velho? Então o Mito aprendeu tudo contigo, então. Kaisinho ficou junto, velho. Ô, mano, eu vou falar uma coisa, velho. O Kaisinho mitiu seus irmãos... Meu irmão é muito melhor, velho. Em qualquer coisa, velho. Caralho. O cara é humilde ainda. Meu irmão é um mesmo, velho. Meu irmão é um mesmo, velho. E o outro nasce arrogante, olha aí, ó. O Mito arrogante e o Kaisinho humilde. Não, mas calma lá. O Kaisinho faz essa parte, velho. Eu duvido que o Mito colete o que tu coleta, Katinho. Então, é por isso que a gente tem uma parceria boa, né, mano? Ele é bom em PVP em qualquer jogo, velho. Aí um faz dinheiro e o outro compra equipe. Tipo, eu compro equipamento pra ele, tá ligado? Aí ele fica top em PVP em qualquer jogo, velho. Ele bate nos louco. Aí é roubado, velho. Porra, obrigado. Calma, é nice ali ainda. E isso parece ser bem coisa de irmão mais velho, né? Deixar o novinho fortinho, alimentado. Isso é sugar daddy. Roupinha boa. Nem isso. Eu não falo nem ter um irmão pra isso, velho. Que tristeza. Não falo nada, chat. Porra, mano. Você pode me chamar de irmão, velho. Porque, pelo amor de Deus, o tanto que eu tchopei nessa armadura aí, velho. Foi mais do que sei lá, velho. Ai, ai, ai. Eu tô quieto. Ô pai, eu acho que eu vou fazer um bagulho. Eu tô quieto. Ah, mano. Tá todo mundo pegando o meu cerro, velho. Lalalalalala. Pô, se vocês forem andar perto lá da costa tempestuosa, que tem aquela DG de leve 40 lá, mano. Dá um salve. Eu farmei mais 3k de gold. É lá na direitona, mano. Do lado direito do pântano, na costa tempestuosa. Quando eu preciso ou não vem? Ah, flama. Eu sempre preciso de dinheiro. Nossa, tá mesmo. Então tá vindo quando eu preciso. Se quiser eu ajudo. Não importa, não. Vai rapidinho. Fazer lingote pra... Pra... Pro board, velho. Hum. Eu desisto de farnar, mano. Não dá, velho. Ah, que que passei hoje? Ela tá pulando em mim aqui. Uma louca, mano. Tá com saudade, é? Tá linda. Mano. Mano, eu... Mano, eu pai... Obrigado, Cloca, pelo sub. Eu mutei pra agradecer o sub. Eu vi que era Cloca. Eu desmutei. Obrigado pelo sub. Ah, não. Moleque, eu jurei que eu paguei o bagulho. Você não tem qualificação pra fazer essa compra. O bagulho consumiu, menino. O meu sub ia acabar hoje. Opa! O meu também. Seis mil de ouro. Eu tô com seis mil de ouro. E vocês? Tem quanto? Não, meu é hoje. Quarenta. Opa! Pra admitir pra você mesmo, Floquinha. Fico triste toda hora que você fala isso, velho. Relaxa, velho. Se for quarenta moedas. Tem que ter pelo menos uma motivação, velho. Pô, tá me deixando desmotivado aqui, mano. Ninguém comprou fibra aí, não, né? Acabei de vender. Falei que ia burlar o sistema, não falei? Você tá ligado? A gente não tem nem set pra andar, velho. A gente anda pelado aí, velho. Ah, eu não tenho porra nenhuma, mano. Eu não tenho nem casa, velho. Tu tem, pelo menos, a casa. Ô, Marinha. Você quer me dar uma bag? Você tem uns recursos pra fazer? Se eu te der o bagulho? Nossa, agora eu não sei se eu tenho recurso mais, hein? Tem que olhar. Eu quero comprar a sacola, que agora eu tenho dinheiro. Agora eu tô magnata. E olha lá. Modo silêncio. Comprar bag no mercado lá, pô. Agora eu tô magnata. Vem. Acho que não tem mais no mercado, não, pô. Tá tudo na mão do clock. Ah, então no clock mesmo. Mais barato. Não paga taxa do mercado. Pera aí, eu não vou ignorar esse mult, não. É troll isso aqui. Pesadíssimo. Comprar uma bagzinha do seu sub-air, olha lá. Presente. É? Comprar uma bag do seu sub-air. Porra de compra, rapaz. Eu dou coisa pra caralho pra vocês, mano. Vocês querem me vender a porra da bag, rapaz? Como assim coisa pra caralho pra vocês? Mano, só sei que eu tenho 6k de ouro na bag, velho. Como assim, outra? Mais 4k. Eu tenho 10k de ouro, eu já posso comprar duas casas. Não tô nem zoando. Eu já recebi dinheiro de muita gente, mano. Eu não recebi dinheiro de ninguém, hora nenhuma, no jogo. Não tô nem zoando. Eu recebi um café. Eu tô falando sério, quem me dava devolvia. Eu juro. Eu tô falando natural. Mano, o tanto de dinheiro que eu já passei aí dos caras por item. Eu juro que eu fico recebi dinheiro. Se eu vender, era pra eu estar rico já, velho. Você me mandou várias vezes, você me mandou 0.1, né, Mayux? Condido. E eu já mandei 0.2 pra você, filho. Não fala isso, não. E não, você não me devolveu até agora. Eu lembro que eu emprestei 3.4k, e mano, ele me devolveu também. E agora, e agora com os juros, Hakim, esse 0.2 já virou 1k, mano. Só de juros. Ah, mano, tamo no 0.02, velho. Não aguento mais, é muito chato isso. Meu Deus, vou surtar. A gente mandou 0.02 no começo do jogo. Eu vou surtar, irmão, vou surtar, velho. Cara, não dá pra farmar nada, não, velho. Porra, tá... Tá à miséria esse mapa, velho. Relaxa, velho. Mano, sério, quem foi que mandou 100 de ouro? Eu vou ficar puto, para. Porque eu não consigo ver. Para, por favor. Manda pra mim, velho. Mano, o foda é que quando alguém me manda dinheiro, eu perco... Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar posto na guilda, todo dia que vocês me mandarem, foda-se. Não pode, tá na regra lá. Streamer não pode, velho. Mano, é porque eu não sei quem me mandou e eu não tenho onde devolver, cara. Eu não sei quem me mandou, cara. Mano, eu não posso negar, tá ligado? Eu não posso negar. Eu não posso, tipo, cancelar o dinheiro. Eu não tenho o que fazer, cara. Se alguém me manda dinheiro, eu não tenho o que fazer. Manda pra mim, velho. Mano, eu vou literalmente... Mano, eu não tenho como queimar o dinheiro para ele sumir. Manda pra mim. Não. Compra de poção e joga no chão da cidade. Eu vou deixar guardado, finge que não existe. Nossa, é verdade. O que vocês me derem... Compra pote de Azov e teleporta duas vezes. Vai e volta. Nossa, isso... Não, mas aí os caras... Eu vou dar dinheiro para alguém. É, a poção no chão eu acho que é a melhor opção, mano. Você vai dar dinheiro para nós, cara. Vai vir de taxa. Não, mas eu estou comprando a poção de alguém, cara. Não tem vendedor nem NPC, tá ligado? Boa. Tá, mas aí você não está comprando alguém que você não sabe quem é. Você está discricionalmente não sabendo quem você está. E se ele for verde? Aí tudo bem também. Até bom que eles pegam um pouco, vai. Passar a parada de chorar um pouco. Não, mano. O cara é malvado. O negócio é verde, eles são malignos. Eles são bolsominions, mano, que espalham fake news. Se você ganha dinheiro de viewer e compra o bagulho deles, eles estão ganhando dinheiro de viewer. Ou seja, eles estão quebrando a regra. Mano. Isso é true, mano. Você está fazendo eles quebrarem a regra sem eles quebrarem a regra? É isso que eu estou fazendo? Ah, quem foi banido? Nunca esquecerei do Global Chat falando que eu fui banido e falando, aí, olha, ele é a que você pode ter fodido eu entrando e o pano. Foi sim, não foi não. Eu nunca vou me esquecer dos caras falando que eu fui banido. Nada eu passo por um cara que estava digitando que eu fui banido. Saúde. Farmando rape na frente dele. Ué, mas você não foi banido? Eu não fui banido. É fake, tem Wii no lugar do... Olha que cara, otário. Foi trabalhar de verdade. É o coconut. É o coconut cake. Se estivesse pegando pedra, minha mãe não estaria 175, mano. Nossa, eu já sei, mano. Você vai mandar gold para alguém que não está jogando o jogo. Alguém que eu sei que todo jogo já... E o marinheiro. 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 Esse já quitou do jogo, né? Esse já quitou. Ah, me mandaram meia, meia, meia. Deus me livre. Ah não, mano. Ah não, mano. Chamaram ele, velho. Chamaram ele, chamaram ele. Chamaram ele. Ah não. Loquinho. Que isso, mano? Que isso, cara? Calma aí, velho. Eu não fiz nada não, mano. Meu Deus do céu. É o Raquinho. É o Raquinho. Não é eu, não. Loquinho. Calma, calma. Calma, calma. Mano, o cara que tem uma bruxa. Você está atrás de mim, mano. Pô, não brinca com isso não, Raquinho. Meu Deus do céu, velho. Você tem medo dessas coisas? Não. Não é muito chegado. O QZ não que tem. O QZ não é muito chegado no capeta. O QZ não é muito chegado no capeta, né, velho? É, eu. O QZ não é muito chegado no capeta, né, velho? O melhor foi a gente bola do nada. Quem foi que falou isso pra ele, velho? Você não é muito chegado no capeta, não, mano? Foi tu, mano? Foi eu. O QZ lá de boca. Você não é muito chegado no capeta, não, mano? Olha esses caras, velho. Foi o que ele estava falando uma coisa do demonologista lá, lembra? Lembro, lembro. É. Não é muito chegado no demônio, não, cara? Não é muito chegado no demônio, não, mano? Ih, o QZ não é que eu estou conversando com a menina? E o pai dela é padre. Ah. Já começou, velho. Irmão. Como assim, velho? Exato. Como o pai... Não. Não, tá padre. Mas padre pode fazer voca-voca, porra. Não, não tô falando isso. Não é um problema, tá ligado? Aí ele, tipo, ele fica com maior noé pra cima dela. Ela segue a religião, etc. E o cara que ficar com ela também tem que seguir, entendeu? Mas o K.O. é que eu estou, tipo, só 10 anos saindo na igreja, né? Tipo, seguir o fim. Ah, mas você não quer nada com ela, né? Eu quero. Você gosta dela? Gostar uma palavra muito forte. Ué, mano. Você tá namorando e não gosta da pessoa? Não tô namorando. Cara, todo padre é celibato? Não, é pastor. Ele deve ser um pastor. Você tá falando a palavra errada, porra. Ele é um pastor, porra. Ele é pastor. Pastor pode. Mas tem padre da igreja presbiteriana também. Isso aí pode ter família, porra. Ele deve ser pastor, porra. A nomenclatura é padre. É pastor. Falei errado. Talvez. Não, mas e se um padre fizer inseminação artificial para ter um filho? Ele pode ter filho? Ou não, porque inseminação artificial é algo contra a religião? E agora? Sei lá, velho. Eu tô honesto. Você foi uma sugada? É contra. Eu já li parada assim. Mas eu acho que inseminação artificial não é contra a religião. Quer dizer, não é proibido na religião, é? Acho que é. É um processo científico. É um processo científico de se fazer algo que é feito naturalmente. Eu demorei muito tempo pra fazer isso, velho. Muito tempo. Você foi uma sugada? Uma sugada, mano? Não pode ter herdeiros? É proibido? Mano, não sei. Eu não mando nada de religião, mano. Até porque quando o padre, tipo, eu sei que essa questão do padre ter filho, mano, começou muito tempo atrás. Essa igreja católica não queria até ficar responsável pela família dos padres quando eles morriam, tá ligado? É, muito tempo atrás. Será que é por isso? E se não, quem que sustenta? É. Isso é bem mentido, mano. Caralho, que brisa, mano. Eu dei a Lennard. Ele sabe muita coisa, esse cara. Mano, a Hora Vorta que sabe muita coisa, velho. Ele sabe muita coisa. É culto, hein, mano? Cinco aninhos de RI aí, mais um ano de mestrado. Rendeu alguns conhecimentos. Caralho, o cara é culto, velho. Caralho, calma aí que o meu cérebro me fez um problema. Olha, Hora, você fica me dando carteirada de diploma, vou te dar carteirada de Google. Aí, o pior é que depois de tudo isso, o cara tá jogando New World faz uma semana, tá ligado? É, foda. Ai, mano. Na casa você vira diacno permanente, você pode casar e ter filhos. O que é um diacno? Não é diacono, não? Diácono, sei lá. Eu acho que é diácono. É diácono, tem acento? Como é que chama o cara que não acredita em Deus, mas acredita em algo? Eu sei que tem uma palavra... Agnóstico? Agnóstico. Só que eu sou. Agnóstico. Eu também sou. Foi isso aí. Eu vi um vídeo esses dias, mano, muito doido, sobre, tipo, o futuro do universo. Eu vi, tipo, um... Era um vídeo que mostrava, tipo, um trilhão de trilhão de anos como estaria o universo, tá ligado? E mostrava um timelapse de hoje até esse dia. Nossa, eu fritei, velho. Meu cérebro bugou. É 30 minutos de vídeo só disso, cara. Nossa, meu cérebro foi golem, cara. Eu vi muito bagulho desse de vez em quando, mano. Mano, esse vídeo é uma maluquice, cara. Jesus, isso. Tomar com as crises e ficar pensando no bagulho e dar um bagulho ruim, mano. Sei lá. Dar um bagulho doido, velho. Dar um... É esse vídeo mesmo, esse vídeo mesmo, Mayux. Não dá um bagulho ruim, não. Mano, eu gostei, velho, desse vídeo. Só que eu discordo com essa teoria. Eu não acredito nisso. Ah, isso aí. Eu acho que a gente... É impossível a gente saber o que vai acontecer, tá ligado? É impossível. Eu discordo muito dessa teoria. Porque, mano, é muito, tipo... Impossível o ser humano com o conhecimento que a gente tem. Imaginar que a gente sabe todos os elementos, tudo que acontece ao redor, tá ligado? É impossível. Porque a gente, mano, a gente literalmente só tem visão, tato, olfato e as outras coisas, tá ligado? Paladar e isso, cara. É, os cinco sentidos. Isso daí não é o suficiente pra gente conseguir entender tudo que tá no universo, porque tem informações que a gente não consegue nem processar com as ferramentas de processamento que a gente tem, mano. É tipo você tentar decriptografar um enigma, uma cifra de César, usando abecedário normal, tá ligado? Boto, Fé. Isso que você falou tem muito sentido, na verdade. 300 anos atrás a gente tinha a ignorância de queimar pessoas ruivas porque a gente achava que era coisa do demônio. Imagina o que a gente não sabe ainda, tá ligado, hoje em dia? Tem. Na viagem. A gente é muito ignorante, pô. Eu acho que a grande maioria das teorias sobre o universo, no geral, são erradas. Grande maioria. Imagina meu filho falando de mim isso no futuro. Aquele otário lá que ele ditou que o X-Infinite ia dar certo. Ó, não fala isso, véi. Meu pai perdeu tudo no X-Infinite. É, meu pai perdeu tudo no AX-Infinite. O meu pai era pescador, porque ele pescava salmão não, pescava AX-Infinite. Ai, mano. Não, mano, eu acho que a pessoa que tá na frente de todos nós é o Super Xandão, véi, que já sabe que a Terra é plana desde sempre. Aquele cara falar pra você. O cara é brabo. O cara é brabo. Muito brabo. O cara é brabo. Assim, mano. Aquele cara, se ele vem na minha frente e fala que a Terra é plana, eu vou concordar, mano. Eu já vou tá no braço daquele cara. É, viu? Não tem como. Eu concordo, pô. Da mesma hora ele me converte pra Terraplanismo, véi. Na hora, na hora. Na hora, porra. No Super Bração. Tem que fazer, mano. Pegar Luneto, vamos lá na praia, véi. Não, é o tamo é errado, porque a gente já sabe coisa demais. Mano, Gibran, você tem que pensar assim, mano. A gente não sabe coisa demais sobre o universo, véi. A gente não tem conhecimento suficiente pra saber, mano. Porque a gente nem tem... Tipo, mano, imagina que seu cérebro tá mandando informação, só que suas sinapses não estão entendendo o impulso eletromagnético, tá ligado? É a mesma coisa que o universo, na minha opinião, cara. Tem, tipo, um monte de informação que a gente recebe, mas a gente não tem as ferramentas necessárias pra conseguir decifrar as informações, cara. Então a gente se baseia só com o que a gente consegue ver e entender, mano. Você tem tudo, mas não tem nada? É isso? Você tem tudo, mas não tem nada. Reginaldo Pereira já previu tudo, então. Tá vendo? A única coisa que a gente sabe, mano, é que a terra é plana e a galera se puxar, não. E a luneta, né? E a luneta. E a luneta. Na praia, 250. Na régua, na régua ou na olivonte? Na régua ou na olivonte? Na régua. Você foi uma sugada? Bem bosta. Olha esses caras. Bem bosta. Agora foi melhor, velho. É, mano. Põe de novo, só pra... Você foi uma sugada? Não, nem fudei, né? O cara grava, velho. O cara é muito rápido, mano. Na moral, velho. Eu me impressiono, velho. É, Dinaldo Pereira. Esse áudio me custou 7 reais e 94 centavos. Você foi uma sugada? Não, não. Não tô nem fudei ainda, velho. É, não ficou tão ruim esse, não. Ai, mano, vocês vão ver mais, mano. Já assiste o Spotlight, Segredos Revelados. É um filme que o jornal investigativo faz um... Uma reportagem por causa de... Pá, diz que abusavam de igreja católica e faziam pra cobertar isso. Que isso, mano? Que isso, mano. Eu vi essa porra, eu acho. Eu não vi essa porra, não, mano. Você vê aquela doideira, mano? O que aparentemente vai acontecer. Finalmente vai encerrar aquele caso daquela menina que desapareceu há, tipo, anos atrás, cara. Ah, na Alemanha, né? É. Isso. Não vi, conta aí. O Aura sabe tudo. Caralho, irmão. Essa mesmo. Precisa de uma resenha, mano. Eles aparentemente estão conseguindo evidência suficiente pra, tipo, colocar o cara que raptou ela de ralo, mano. Mano, não tem um bagulho que, tipo, se passa X anos, o bagulho, tipo, deixa de ser... Não deixa de ser, tipo, o crime meio que... Prescreve. É, ele para de valer. Mas pode ser reaberto a qualquer momento. Pode? Se tiver novas evidências, pode ser reaberto. Aqui no Brasil também é assim, mas isso aqui não funciona, né? Ah, no Brasil passou dois meses já... Uma semaninha os caras já esquecem. Uma semaninha com dinheirinho ali já acaba. Mano, eu tenho quase certeza que a grande maioria dos crimes do Brasil são cobrados lá fora, velho. Tá ligado? São o quê? Tipo, crime, tipo... A grande maioria dos crimes, a gente nem fica sabendo o que aconteceu, velho. Porque os caras vão lá e cobram os malucos, tá ligado? É. Eu tenho quase certeza disso aí, velho. Antes de, tipo, virar notícia, os caras já vão lá e cobram os malucos, velho. Na moral, farmar... Farmar login para os 200, mano. Quero nem ver. Nossa senhora, demora muito. Porra, velho, tu perdeu o haki no vape aí, velho. Isso foi uma sugada, velho. Eu ia rir na hora, insta, velho. Eu ia quebrar, velho. Isso foi uma sugada? Caralho. Agora não tem mais graça, tá ligado? Caralho, velho. Você falou, mano. Se você ficasse quietinho, eu ia pegar na próxima, mano. Tinha que ser na primeira. Caralho, mano. É que eu achei que tava saturado. Eu ia tocar, mano. Eu ia tocar, mas eu achei que tava saturado já, pô. Oh, peguei muito Iron Ore, velho. Jesus, eu vou vender tudo aqui. Tô com 3k aqui, velho. 0.74. Tô vendendo aqui. 1.514. 1.514, 0.514, 0.514, 0.514, 0.514. Alguém já comprou. Tu vai dormir? Vou dormir. Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não, não. É assim que funciona, não. É assim que funciona. Funciona como? Eu tô me dando undercut, velho. Funciona da seguinte forma, velho. Que level que tá seu main? Tá 1.614. Vai acordar na praia, hein? E a fibra? Refino de fibra? 188. Então você só dorme quando esse estiver no 200, E quando esse 1.614 tiver 1.75. É isso, rapaziada. Eu vou ficar mandrugando aqui. Falou. Ah, maninha. Fica mais um pouquinho aí, pô. Oh, eu tô vendendo umas Dragon Glory Flower aqui, hein, mano. Nossa senhora, velho. As Dragon Glory Flower que eu tava vendendo. Você vai por na cena, então? Uhum, uhum. Tá bom, tá bom. Fechou. Eu vou terminar de fazer esse bagulho e a gente pega. Eu vou passar uma inning, mano, com 1.75 e eu durmo. Beleza. Tá 143, hein. Falou, mano. Nossa, eu já estranguei meu horário de novo, moleque. Foda-se, vai, mano. Só vou dormir com o Mine no 1.75 aqui, irmão. Será que... Ai, cara. É muito... Muito cediflux, o... Flaquinha. Vai por refino, cara. Vai gastar muito. Nossa senhora. Oh, eu botei 4 Dragon Glory Flower pra vender se alguém quiser comprar aí, viu, rapaziadinha? Oh, me dá uma aí. Eu passei o dia inteiro com um Torinho procurando só. Eu entendi que você deu risada, cara. Eu peguei 4. Você tem 7 de Harvesting na moralzinha? Tu pegou? Eu tenho quanto de Harvesting? Não, tu pegou ele na moralzinha ou com 7 de Harvesting? 7 de Harvesting. Ah, não. Tá faltando uma peça, na real. Fica puta. Tá faltando um capacete de Harvesting, na real. Você não vai me dar uma não, Rekin? Tu quer? Você precisa pra quê, cara? Não entendi, porque eu tenho que fazer a quest. Você tem que sim, porra. Nem vale a pena fazer essa quest merda, porra. A porra das hot staff tá quebrada, velho. Tô brincando, rapaziadinha. Compre essa porra aí. Caralho, não vale não, rapaziada. Essa hot staff tá quebrada. Vai, rapaziadinha. Compre essa porra que vai subir o preço, viu? Tô avisando. O cara manipula o mercado nele mesmo, velho. Cara, os cara tá vendendo Harvesting Glove por muito pouco, mano. Não faz sentido, cara. Não faz sacanagem, velho. Fotas preciosas aqui de ferro, mano. Vou descer. É melhor vocês comprem correndo isso daí, família. Tô avisando. Que, teu ferro? Teu... Opa. Minhas flores. Teus flores? Ô, Floquinho, cadê meus traféus? Traz aí. Se você me der teu ferro. Botei pra vender. Nossa, tô indo. É 4 mil cada casa? Vale a pena comprar em Brightwood? Cara... Ou será que é muito perto? Tô pensando em comprar em First Light, tá ligado? Deixa eu ver onde eu posso comprar. Mano, eu vou comprar um canto do mapa, velho. Deixa Brightwood com TP, tá ligado? Não, pior que... Não, é um great clip. Eu tô pensando em deixar a casa. Pior que é bom. Eu vou deixar em Morningdale, Brightwood, Everfall e vou botar meu Recall em First Light, tá ligado? Que é lá embaixo do mapa. Ou em Cutlass Kiss. Eu deixo na parte branca lá, mano. Vale a pena não? Sei lá. Talvez. É, vale a pena lá. Lá em cima é caro o TP, né, mano? Sempre perfeito de pouco. Olha só. Se dá, tipo, caso você bota, sei lá, Everfall. Putz, pior aqui é foda também. Eu tô em Monarchs. Everfall não precisa porque você tem, porra, 10 de azote pra ir pra lá, mano. Quase nada. Que é isso, mano? Pior que o calibre deve ser... O calibre do Rakim deve ser muito grosso, foda. Que? O que é um calibre grosso? O que é um calibre grosso, mano? Mano, que é isso, cara? O calibre do Rakim. O calibre. Curso o calibre. Curso o calibre. Ah, mano. Ai. O cara achou meia roda de calibre, velho. Mano, o cara achou meia roda de calibre, velho. Fofinho, fofinho. O cara achou meia roda de calibre, velho. Ah, mano. Ah, velho. Eu chamo de ferro. Alguém tem set de skin aí? Eu tenho, mas... Sobrando? Aí é foda. Aí dá uma pegada. Famoso machucador de tempero. O que é isso, velho? O que é isso, cara? Tô machucado. Mano, eu não sei nem o que significa, cara. Calma aí. Essa eu também não entendi, não, velho. Essa eu não entendi também, não. O cara tem um ralador de orégano no meu meio da esquerda. Mano, o que que vocês estão falando, cara? Puta, que machucador de tempero. Mano, quantas polegadas de circunferência. Mano, esse chat só... Mano, sei lá, velho. Só dá maluco. Só dá maluco, velho. Putucador de cavernas. Mano, esse é um adjetivo bom hoje. Hoje tá diferente. Você foi uma sugada? Ele fez. Eu fiquei esperando, moleque. Eu fiquei lá esperando. Eu tava esperando. Acho que o Haki já fez por isso, velho. Eu vim já pensando na sugada. Fala aqui, meu irmão. Mano, quando o Haki... Você foi uma sugada? Cara, imbecil, mano. Na moral. Nossa, que ele tudo deu o sub. Vem pra pegar no bode, mano. Mano, fenomenal. Nossa, eu tava... Nossa. Ô, amanhã... Amanhã é quarta, né? Amanhã é quinta, cara. Amanhã é quinta? Quer dizer, amanhã é sexta, né? Hoje é quinta. Caralho, pera aí. É, o bagulho tá louco. Ô, pera. Amanhã... Meu Deus. Caralho, eu tô viajando. Mano, amanhã é um dia muito cheio, velho. Nossa, amanhã eu tô com o Haki há 6 horas. Eu tô com o Haki há 9 horas. Meu primo vai brotar aqui. Caralho, mano. Nossa, amanhã é muito cheio, velho. Amanhã... Pera. Eu tenho que ver uma coisa. Que horas é uma coisa específica? Mãe, eu tô indo de perna. Tem uma coisa que eu tenho que fazer. Deixa eu ver. Pera aí. Nossa, velho. Tá, amanhã tem muita coisa pra fazer. Não tinha me ligado que era amanhã essa porra toda, velho. Fodeu pra nós, família. Deu compromisso pra porra amanhã, velho. Quem que é o desgraçadinho que tá pegando todo o ferro daqui, velho? Acho que sou eu. Mano, não é possível. Onde que foi? Onde que foi? Mano, é que... Weaver's Fane aqui, mano. Ah, não sou eu não. A gente tá precisando de uma guerrinha, mano. Poteu, acho que... Eu ia sem já, velho. Para. Mas os compromissos de amanhã... Amanhã eu tenho que ligar live 10 da manhã? Porque eu tenho que desligar live. É 5? Não, 4 e meia eu acho que eu tenho que desligar live. Porque eu tenho uma coisa que eu vou participar amanhã. 6 horas. Acho que é 6 horas que acontece. Isso é 5. Deixa eu ver aqui. Nem dorme então, mano. Fica acordado direto. Não, porque eu tenho que apagar aqui às 9. Não, cara. E meu primo... Pera, que horas que isso aqui acontece, cara? Ele falou muito na moralzinha, tá ligado? É, 5 horas, 5 horas. Então quando eu vou fazer 5 horas... E aí eu tenho que apagar aqui às 9. Meu primo chega aqui às 6. Que hora que é a copa? 9 horas? 9. 10 horas. 10 horas. Bastante coisa pra fazer amanhã, cara Vai ser um busy day pra caralho Cara, ô rapaziadinha Tem uma flor que vocês precisam muito pra uma quest, velho Que é essa flor daqui, se vocês quiserem comprar, mano Pode comprar, viu Pera mesmo, vocês vão precisar pra make quest Tá 1800 só na loja, mano, vocês vão precisar pra proceder Tá barato Só? O gerente ficou louco Tá barato, lá em breve vai valer uns 3k, mano Pode confiar, cara Já compra lá, mano, já compra lá Comprei todas as flores do Rakim Não valorizo Fiquei pobre Comprei as flores do Rakim Fiquei pobre Comprei as flores do Rakim E olha no que deu Eu compraria, hein, mano Correria lá agora pra comprar minhas flores É verdade mesmo O Yodão pegou por 10k O pior que o Yodão realmente pagou 10k nessa flor Aqui no servidor tá barato ainda, viu Mas é questão, quanto dinheiro ele tem Ó, sabe o que é a rataria, mano? A rapaziada que já sabia dessa quest Botou pra vender Antes que eu farmou um monte Botou pra vender Pra quando ele chegasse Tipo, o rapazão 960 Ele farmasse direitamente todo mundo Na verdade não Porque quando a gente chegou Não tinha nenhuma no mercado Sim, exatamente O Kakar foi o primeiro a colocar, velho Ele colocou por 3.000, eu acho Já desceu pra 1.800 o preço Eu tô vendo por 1.800 Eu tinha colocado 12 pra vender Eu tenho 4 flores Eu tenho 4 flores, Duny Eu botei 4 no mercado já Eu acho que os caras que comprou Por 1.500 e meia flor, mano Foi porque eles queriam Que eu não desvalorizasse o mercado Eles falaram Nossa, o que esse frio da puta tá fazendo, velho Ele foi lá e comprou É, eles compraram Pagaram pra não dar cut, né, velho Bota fé Eu acho que ele comprou real Pra não dar cut no negócio dele, mano Ai, cara Tô com vontade de jogar poe Só pra mexer no market, velho Gosto muito dos market do poe O Duny falou que Peguei 6 delas Ele farmou pro cara Com 7 de harvest E guardou E deixou cada uma pro grupo dele É por isso que eu noopo em grupo, mano Que eu não devo nada a ninguém, Duny Caralho, mas ele Caralho, calma aí Fiz mod de good guy Não é nem porque eu tava devendo Não devo nada a ninguém, meu crio Só pega o dinheiro, foda-se Mandaram no global a flor A flor? Deixa eu ver Dragon Glory Flower Vendro Vendro Dragon Glory Flower Eita Eu vou pegar uma aqui pra linkar no global Peraí Pronto Imagina Ia virar conteúdo Imagina Abrir a caixa Caixa Tá ligado Essas, meu Dragon Glory Flower A mil oitocentos Mil oitocentos No mercado De Everfall Pronto Cara, só vai mandar Tomar no cú no global Já tô sentindo, velho Olha o clock Olha o clock Moleque imbecil, mano Ele nem tem, mano Ele tava vendendo 1.500 Olha que moleque imbecil, cara Cara, idiota, velho Só recebeu um monte de PM Cê tá ligado, né? Oi? Tá, recebeu um monte, né? Não, recebeu um PM aqui, né? Oh Ah, falando nisso, deixa eu... Peraí Deixa eu fazer um negócio Você foi uma sugada? Ah, mano, você tá muito chato, velho Pra foder Vendo a 1.5k só pra quebrar o mercado Olha esses caras Que isso, cara imbecil, cara Eu vou comprar e revender, foda-se Cadê? Tô vendo a bolsa T5 aí, mano Quem quiser comprar aí, rapaziada A bolsa T5 Mais barata que a T4, mano O que é isso? Fácil pro Rakim achar pré-sal Calibre 3 O que é isso, velho? Minério? Ai, caramba Ah, mano, olha esses cheiros Vocês são muito imbecil, cara O que foi, ô... Você tá comprando meus minérios, Cartinho? É, peso Não, mano Eu falei que ferro vende rápido, velho Será que eu boto tudo pra vender? Mas é o que? Ferro processado? É muito rápido É ferro normal, mano Minério, velho Eu tô farmando minério de ferro, mano Pra pegar dinheiro O que é isso, cara? Tem um espirro? Tô espirrando, cara Caramba, que espirro esquisito Só mais o meu atchoo Eu sou mais o meu atchoo Eu sou mais o meu atchoo Eu sou esquisito, mano Ai, ai, ai Eu botei um pedaço de gema Em cada pedaço de gema de armadura Pra eu saber qual é a minha armadura, mano Ô, me dá meus bagulhos de alquimia aí, cara Eu tô precisando de mais 5 mil de gold, mano Pra eu conseguir... Pra eu conseguir comprar minha casa, velho Compre minhas flores aí, gente Tá 1.800 Tá mais barato que a mais barata que tem, porra Compre essas porra aí, seus noia Eles precisam... Tá mais barato que a mais barata É, mano... Só tem a tua no mercado, cara Não, tem... Não, tem um monte por 2 mil Eu tô vendendo por 1.800 Se vender essas 4 flores Eu consigo comprar mais 2 casas Eu só não tiro E vendo por 1.500 Pra comprar rápido e quebrar o mercado Porque eu já botei, mano E eu vou ter perdido 127 Só de botar lá Não, eu já comprei uma casa, Igor Não falta mais 5k todo dia, não Eu já comprei uma casa Mano, eu vou comprar uma casa Lembrai a Shud, cara Ah, King Edges 142 de mining Só paro no 145 Bora, família Mano, eu tô ganhando dinheiro Cara, esse tava na minha frente Tipo, a 100 blocas Eu comecei agora, filho da vuda Ai, que massa Quanto de mining cê tem? 1.45 Eu tô com 5.8 aqui já, mano Farmando ferro só Ai, quer demonstrar então O tamanho do teu? Ah, é não, cara Ah, mano Cê falou isso aí pra mim um dia, cara Eu fiquei sentindo Ancoroso Ancoroso, velho Não, e aí não Não, e aí não E aí não A gente não deu pra aguentar A gente não era um time nessa porra O cara real postou no fórum, velho Ele usa táticas como high ground Puta que pariu Mano, esse cara daí é o prêmio Charles Darwin, velho Acho que eu nunca mais vou esquecer disso, velho Eu nunca vou esquecer disso, velho Nunca, velho Nunca Só tá doente mesmo Só tá doente Não, e aí não Quando que vocês ficaram o porco? Mas esse aniversário precisa de chave? Precisa até parer, né? Oh, mano Nem foi quando eu vi a Dragon Glory ainda, cara Nessa hora tem pouca gente, né, mano Nossa, olha a Luffy o que o cara fez lá O que o cara droppou Não, é aquele cara Aquele cara que a gente viu mais cedo A gente até tá falando disso O cara droppou fazendo o portal 55 É mesmo? Sim Ô, você tá onde, Floquinho? Você tá na área branca ainda? Sim Mano, vem aqui Mano, faz um favor Põe um ferro Você já comprou essa casa? Já comprei, cara Meu Eu vou comprar outra agora, velho Você precisa disso pra ir dormir? Eu preciso de mais duas Não, eu preciso de mais uma casa Se tu me mandar dois mil Eu compro a casa pra você E ainda te devolvo mil, mano Falou na moral aqui Floquinho descobriu um expo De dupla a casa Eu não queria falar Mas eu vou ter que falar Pô, calma Não fica vazando aí ao vivo Pior que eu tô farmando Literalmente gold Há acho que quatro horas, é E eu tô conseguindo Comprar minhas três casas Ninguém sabe Mas a conquista De matar mil porcos Nem uma casa É verdade, eu peguei Você tava com umas cinco já Caralho Eu passei do cap de três Olha o DK aqui Farmando, mano Olha o DK O DK tá nativo Ele foi ver a live dele esses dias Ele tava no bag do Fortnite No campeonato lá ainda Tá na 60 no New World Eu vou pegar o ferro do DK Aqui do lado dele, mano Eu vou roubar o ferro dele Se ele ficar moscando Eu vou... Olha esse moleque, velho Eu peguei o ferro na cara do DK Eu meti umas agachadas e vazei, mano Pega o ferro e ainda manda o T-Bag Ai, mano Cara, pior que agora eu vou ter que voltar pra cidade Você tá na cidade, Raguinho? Cara Eu tô com tipo 1700 kg de star metal Cara, não Não tô na cidade, irmão Então vai ficar sem troféu Porque já vou me voltar Não, irmão, calma aí Eu tenho uma casa aqui pra dar recall agora, meu cria Era só pra tapurar Ah, tem uma casa aqui, meu cria É, onde que você vai? Mano, a minha casa vai ser em Morning... Morning... Morningdale Morningdale, fica pegado A sua vai ser em Brightwood ou não? Eu vou ter um em Brightwood também Eu vou ter um em Brightwood e um Morningdale, cara Eu vou ter três casas Consegue buscar isso em Brightwood ou não? Consigo, eu posso fazer um caminhão até lá andando Pra que eu faça isso Pode ser Eu vou x1 com um cara que diz coisa, mano Spear Tô usando capacete pesado não, mano Ah, não, eu tenho recall to win pra Morningdale Eu tenho recall to win Eu tenho? Uhum Tá Bom, né? Eu dou recall to win pra lá E eu... Putz, mas... Mano, vai ser muito legal Que eu vou, tipo, dar um recall to win pra Morningdale Depois eu vou comprar uma casa Depois eu vou dar recall to house pra Everfall Vou continuar farmando Depois eu vou dar uma compra em casa em Brightwood E depois eu vou dar um recall to house pra Morningdale Meu Deus do céu, mano Eu nem entendi o que você falou, irmão Depois eu vou comer teu cu Nossa Tô esperando por essa parte Uhum 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 Mano, sempre que mostra o sinal que eu vendi alguma coisa Eu acho que é a flor e eu... Uhum Tá ligado? Eu dou um pulinho, mano Mas não é nunca a flor, cara Mano, gente, compra a minha flor, por favor Tá só 1800 moedas Compre essa porra logo aí, mano Eu não aguento mais Essa sensação de antecipação pra poder comprar uma casa, velho Se vocês comprarem a flor eu consigo ir pra Morningdale agora Depois eu vou pro Brightwood Depois eu tô na porta da Morningdale Eu já posso craftar a porra dos bagulho, velho 2x2k, bora Hã? Eu compro 2x2k Tá zoando? Não Tá querendo extorquir o membro da sua guilda, mano Mano, olha esse cara, velho Que cara sujo, mano Eu compro 3x2k Eu vou precisar dela pra dar uns 60, mano 3x3k? Não 2x3k? Não Uma é pra pagar o investimento e a outra é pra usar Mano, você não tá comprando criptomoedas Eu não sou uma criptomoeda, mano Eu não sou uma cripto, cara Eu sou um ser humano, velho 1x Eu não sou um baiacu Eu não sou um baiacu, cara Cara, eu pausa pra eu comer alguma coisa, velho Daqui a pouco eu volto Bucetosauro Ah, Rakim Teus troféus tá aqui em Morningdale, tá? Você vai tá parado aí? Sim Eu tô andando até aí Eu vou fazer um bagulho pra comer Enquanto você vem aqui eu vou fazer um bagulho pra comer Tô andando até aí Tô andando até aí Tô andando até aí Eu vou pegar Harvest 200, mano Tô nem zoando Eu tenho dois profissões dos 200 já Acaba que eu vou repratar todos pros 200 que acho que é como fuma Que que você tem, 200? Skinning Skinning, com certeza E arcana Eu vou repratar mineração pra 200, smelting pra 200 Mano, as de cima são as principais, mano. Mano, todo mundo tem que pegar pelo menos couro, leathering, weaving e smelting, mano. Vai te fazer o diário. E ferro. Eu vou fazer o weaving, se pra então focar na weaving, mano. E stone, stone. Pedra também é importante. É, tem o cubinho do caralho lá, né, velho? É, aquele cubinho. Mas, mano, é só importante fazer chave de DG, tá ligado? Aquele cubinho. E as DG não dropa porra nenhuma, mano. Cara, dropa item de craft, esse que é o foda. É, esse que é o foda. O Lazarus dropa item de craft. Tipo, tá ligado aquele bagulho da Life Staff lá? É. Ele dropa muito fácil nos bosses da Genesis e do Lazarus. Mano, minha pelota de gelo foi lá pra puta que pariu. Que porra foi essa, cara? Quanto de... Quanto será que eu ganho de um Hurtus Bear de minério? Pra ver se eu pulo mineração no Hurtus Bear. 237 e 3 Earth Quintessence, beleza. 3 Earth Quintessence, cara, isso é bizarro. Quanto é que tá no mercado? Vem Surf Quintessence. Não sei quanto tá no mercado essa porra, não, velho. Não, é facinho formar essa porra. Vê aí, vê aí. Se tiver cara, eu vou formar. Aí, você acabou de desvalorizar a porra do bagulho falando em live que tá fácil de farmar e vai vender. Não, mas tá fácil de farmar pra quem sabe, né? Pra quem sabe. Então, as pessoas vão live agora, porque eles me viram matando. Pega uma Tanina aí pra mim falar que tá fácil de farmar, mano. Desvalorizar essa porra. Dois contas, Tanina, bota fé. Eu vendi... Na verdade eu não vendi Tanina não, Tanina eu guardo. Eu dei tudo obsidian flux pra você, eu vou ter que voltar com essa porra, hein, mano. Vou pegar de volta. Ué, mano, obsidian flux eu dei pro Cartinho, mano. E aí ele foi lá e fez um pouco de coisa pra mim. Nossa. É, na verdade eu tinha usado minhas ontem, né? Não, ele foi meu sugar daddy. O engraçado é que eu dei pra ele, ele fez pra mim ainda, né? Ele usou as minhas e as dele. Você caiu as flores, ô Cartinho? Não, pô. Eu te dou duas por mil, mano. Guarda uma só pra mim, depois eu compro de você. Eu vou formar um monte ainda, pode rachar. Eu vou ser o traficante de flores, só vou ter purple haze. É isso. Cara, eu vou até ouvir uma música agora aqui. Lembrou um bagulho. Ô mano, o cara serviu sendo com C, velho. Tô tiltado. O cara serviu sendo com C, mano. Não, mano. Não faz isso, velho. Por favor, mano. Não, velho. Tá, mano. Eu quero voltar a morar em casa. A última coisa que eu vou pegar nesse jogo dos zentos, ou vai ser pesca ou vai ser amadeira, velho. Eu tô chutando, mano. Eu quero voltar a morar em casa, depois eu continuar gritando, velho. É muito difícil não gritar durante a noite. Cara, eu quero gritar, eu quero extravasar, eu quero sei lá, mano. Socar meu cu, velho. É irritante. Sério, é muito irritante não poder gritar de noite. Moro em prédio? Moro em prédio, mano. Eu já recebi reclamação de barulho, porque eu tava jogando magicuit de madrugada. Na moral? Uhum. Paga multa? Como que é? Não, o cara só falou. A gente tá recebendo muita reclamação, barulho. Tão fazendo alguma coisa? Vai falar desculpa. E era eu jogando magicuit. Ah, não, velho. O dedinho tá no F3 aqui. Não faz isso. Ai, 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 ai. Eu não quero saturar o marinheiro falando amassugar. Ah, velho. Moleque esquisito, velho. Deixa eu ver se o Tiger tá aqui. O Tiger deve ter ido dormir já, né? Mano, não tem ninguém acordar na nossa guild agora. Que porra é essa? Não, os cara tá com o horário certinho, irmão. Tem que fazer. Mano, pera... É sério, mano. Não tem ninguém acordado, velho. Não tem, não tem. Tem Caetinho ali, velho. Que porra é essa? O Floquinho foi dormir também? O Floquinho foi, certeza. Ah, não, Floquinho. Mano, o Caetinho eu tenho confiança. O Caetinho nunca dorme, porra. Eu? Esse cara é uma máquina. O Caetinho é uma máquina, porra. Caetinho é uma máquina, porra. Não tem o que fazer. Mano, o Caetinho é literalmente uma máquina, velho. O cara é um trem, tá ligado? Não, o Caetano. O Caetinho é um trem, sabe por quê? Ele pega minério pra porra e sai bastante vapor dele, mano. Ai, velho. Sai, né? Caralho. Aí, ó. E não é de carvão, não. Não é de carvão, não. Biteu essa, velho. Se eu ir pra guerra lá, eu fumo todos os verdes. Ele fuma... Que cara é bom, velho. O cara é uma máquina, mano. O cara abastecido por hemp, com o maior cagengote, velho. Cara, não para. Que porra foi essa que deu uma bola de fogo a mim? Foi um player? Foi pra caralho. Mano, foi o compadio aqui do nada, velho. Mano, você vê? Mano, eu só ouvi uma bola de fogo explodindo atrás de mim e não entendi nada, velho. Ah, caralho. Pô, mano. Ô, esses caras são muito chatos de bola de fogo. Marguinha de fogo é muito chato, velho. Eles fazem de sacanagem, né? Eles vêem você de longe. Eles esperam você ficar longe pra tentar te acertar, tá ligado? Fazer tiro ao alvo com você. Não. Não. Ué. Eu também tinha uma vizinha insuportável que veio me incomodando na noite por causa de jogo. Graças ao dano da minha estimada do saco, mas não saiba que ir pro presídio central de Porto Alegre. Ai, caralho. Graças a Deus. Ai, mano. Isso que eu posso me mostrar. É isso, mano. É. Você já fez a corte do filé de peixe? Não fiz nada, mano. Tá de boa. O alvo de peixe é fácil pra caralho, mano. É só upar pesca normal que eu pego os filé de peixe. É o cara do peixe não fez a corte do peixe? Nossa. Não. Eu tô 63 de pesca ainda. Ô, mozão. Você vai dormir hoje? Só isso de pesca? Você vai dormir? Por quê? Você pode pescar? Ai, ai. A gente vai pescar, pô. Que cara bom, velho. Pescar aqui. Não, não com seu pai. No jogo, mano. É porque a gente tá marcando pra pescar, mano. A maior cota aí. O pai dela, ela. Rapaziada, mano. Eu não entendi o que era com o pai dela hoje, velho. Ah, mano. Apenas no New World. Se quiser chamar o pai dela pra pescar pra você também. Ô, mano. Imagina, mano. Eu chamo o pai da Gia e falo. Não pescando. E aí, Reginaldo, não pode pescar? Bora, mano. Ele vem aqui em casa. Então, senta aqui. Pescar. Dá uma vara no F3. Ai, caralho. Tem uma nova de pesca aí. Só vai, mano. Eu fico aqui. Isso aqui é no começo. Depois eu tenho que ir lá. Olha essa mansa. Mano, incrível, cara. Incrível. Nossa, do cara aqui. Dá muito couro. Que isso. Que pixel maravilhoso. E também dá glândula de anos de cervo. Mano, essa porra aí, velho. É pra fazer... E sabe o que é pior? Que é pra fazer um perfume isso aí, cara. Mas é normal isso daí. Isso daí realmente existe. Eu pesquiso no Google depois porque eu fiquei curioso. E aparentemente tem um perfume que é feito de glândula de anos de cervo. Ah, mano. Tem um bagulho lá que... É pra fazer o cheiro ficar mais forte. Meu Deus. Caiqueira. Level 60. Duelista. Armando a madeira aqui na minha frente, cara. Ele tá pelado ainda, meu cria. Ah, não. Caiqueira. O cara não achou que fosse deparar comigo aqui no meio da floresta, cara. Aham. Se ele não fosse dessa guilda do verde, eu não matava ele, mano. Mas não, level 14 e level 60, cara. Que guilda o que o cara é? Ué, a própria, né? Aquela lá? A própria. Ai, ai, ai. Essa daí tá hunted, se aparecer na minha frente. Essa tá hunted. Só tem dois caras dessa guilda, mano, que joga bem. Na minha opinião. O E0. O E0 joga bem e tem outro, mano. E o construtor, né? O quê? O construtor, porra. O cara que mais faz casa na mente dos outros. Não. Eu nem sei quem é esse aí. A lenda, Steering to Tap. Ah, isso aí é God. Esse cara é bom. Isso aí é God. Steering to Tap é God. Eu gosto do Steering pra caralho. O cara é brabo, mano. Porra, eu não consigo ganhar dele, não, velho. Quer dizer, nunca tentei. Eu gosto muito do Steering. Ele é muito firmeza, velho. O Steering já me ajudou com o bagulho de carro uma vez. E o Finger também, porra. Não, o Finger a gente bossa, mano. Ah, mas não é o Steering de verdade, aquele Steering, porra. Não sei se é não, mano. Não é não, não é não, não é não. Alô. Ah, chegou. Cadê os troféus, mano? Abre aí, aqui, mano. Vocês vai precisar do que mesmo? Qual é esse troféu? Arcana, né, Joaquim? Que é? Troféuzinho de Arcana? O Fabio perguntou aí, ó. Mas acho que você já fez o Tier 2, não? Opa, vendi uma flor por 1620. Ale. É, eu fiz três... É, eu imposto, né? Três troféus de Arcana hoje. Eu vendi uma flor agora, dale. Passei um pra Joaquim e dois pro Bloquinho, né? Uhum. Pra mim, você não pode ser, não. Você vai querer também de Arcana? Não, eu não faço Arcana. Aí é foda. Você vai querer de que... Cara, mas o troféu que você fez é o melhor de todos? É o Miner e a Arcana, né? Por enquanto, é o melhor que eu tenho. Ah, é o que tem pra hoje, né, mano? É. Eu não sei como é que vai conseguir sair. Caralho, é que carotário, mano. Eu tô zoando, mano. Caralho, cancelado, velho. Cancelado. Tem que fazer não, mano. Ai, mano, quando eu vejo o hotspot ativo, eu peço nele, velho. Porque o hotspot acaba muito rápido, muito triste, velho. Eles tinham que tirar essa mecânica de hotspot aí. Tem um site que calcula hotspot, velho. É um bagulho insano. Um tempo que o hotspot dura? Não, tipo, ele mostra onde que tá o hotspot, tá ligado? Mano, eu não entendi muito bem, mas é tipo, ele mostra onde vai tá o hotspot, tá ligado? Não, mas o hotspot é fixo, porra. Então, porra, mas tipo assim, ele ativa, não ativa? Não, é tipo assim, é igual horário de spawn de MVP, porra, de Ragnarok. Um bagulho insano lá, o Mareira que tem com esse site aí. Ah, muito triste, mano. Acho que ele te mandou, não mandou? Mano, eu fiquei pescando no hotspot 3 lá embaixo. Mano, esse hotspot é muito pica, só vem coisa boa. Mas é tipo, sete pescados e acabou. É muito triste, cara. Nossa, esse peixe aqui é grande, viu? Peguei um... Caralho, nossa, não vai acreditar o nome desse peixe, velho. Qual o que é? Não, vou falar não, me segura aí, tô fazendo a pele sem graça. Ai, fala. Vou fazer a pele sem graça de colegiama. Fala, porra. Você foi uma sugada? Ah, mano, tá saturando. Voltei, voltei, voltei. Saturou já, Floquinho, Floquinho. Tô chegando aí, Floquinho. Já saturou, Floquinho. Já chegou já? Tô chegando, Floquinho. Ela tá só pescando, agora tô indo. Porra. Tô pertinho, manague. Não acredito. Deixa eu ver, 1.8 quilômetros. Agora o site do spot, eu tenho um saco. Mano, eu tenho um Google Doc com tudo do jogo, velho. Eu só não divulgo, porque senão eu sou cancelado. Dois torradas com queijo, com bacon e uma coxinha. Deu bom. A veia do coração chega e chora. Uhum. Como é que eu, que você tá comendo as 3 da manhã? Dois torradas com queijo, bacon e uma coxinha. Torrada com bacon. Uhum. Torrada com bacon. Eu fiz um baconzinho ali e coloquei na torrada. Caralho, Floquinho. Outro patamar, hein, pai. Uhum. Mega Floquinho. Tá no book eterno. Tá que nem eu. Uhum. Projeto Gordelícia. Aham. Vamos nessa. Eu e o Floquinho no Projeto Gordelícia. Vamos, meu... Nossa, eu tô... Tô uma bolinha mesmo. Tá uma bolinha? Tá que nem eu. A boleta é essa, sim. Relaxa que eu tô tentando uma bolinha. Coloque. Tô de boa, tô feliz, velho. Tá uma bolinha também, Cloque? Igual a nós? Porra, tá foda, mano. Cloque, tá na academia, filho. No foco. No foco? No foco. Trembolona. Trembolona, é, mano. Só coisa boa. Você usa... Você usa... Durateston, Trembolona... Usa Durateston, Trembolona, Ducadera, Bolinha e Oxandrolona? Vitamina Z. O Oxandrolona é uma boa, com certeza. Não tem forma, mano. Eu tô no book desde que eu nasci, mano. Na Trembolona, Flávio, você... Depois daquilo que teve lá, eu não sei muito, não. Fiquei com receio. Quê? Floquinha, tá ligado. Eu não tô ligado nisso aí, não, filho. Já ciclou, Cloque? Você tem 18 anos de idade, mano. Claro que não, cara. Floquinha, o Floquinha já ciclou, né, Floquinha? Já, não tô sabendo disso aí, não, filho. Já, já ciclei pra caralho, mano. Tô gigante, cara. Ele me passou um bagulho ali, velho. Ah, mano. Um link que eu achei meio estranho, velho. Nem planta a classe natural, porra, os adubos. É o que eu penso, é o que eu penso. É o que eu penso, mano. Aí foi foda, hein? É o que eu penso, é o que eu penso. É desse jeito, porra. É desse cara, mano. Largou essa no meio da... Duas e quantas da manhã? Três e vinte da manhã, numa quinta-feira. Pior que eu já ciclei, mano, mas eu me arrependo muito. O que que deu? Papo de brother, meu irmão. Mano, eu tava com 96 quilos quando comecei. Uma dieta e tipo... Um bagulho, tá ligado? Aí o que aconteceu, ó... Eu... Eu comecei a exercitar, eu desci 16 minutos de gordura pra 10% e fui pra 110 quilos. Em tipo, três meses. 10%? É, sim. Com 110 quilos, eu ia 38 e eu ia 90, quase. 10% gordura. Sim. Só que aí depois... Depois eu comecei a ter um bocado de uma psicológica, mano. Pânico. Depressão, ansiedade. Mas isso ciclando ou depois? Depois, no pós. É, isso é foda mesmo. É, porque eu não me senti um super-homem. Mas foda, pô. Tem que ter um puta tratamento ainda pra parar com essa porra. Eu tava falando tratamento, só que eu tive que viajar na hora do TPC, aí fodeu. É. Eu ainda, mano, eu ainda me... Mano, teve uma época, tipo, no final do final do ano, que eu me injetava, velho. Eu produzia, tipo... Não é, tipo... Obviamente, eu era o médico que falava, tá ligado? Que eu tinha que injetar. Só que era um remédio que eu tinha que comprar. E meio que eu botava o pozinho dentro de um frasco Sacudia, pegava a agulha e me injetava Na barriga, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Pra fazer o TPC Que é um bagulho muito louco, véi Porque enquanto você cicla, véi O cérebro tá ali, produzindo, né, no começo Aí depois que você começa a ciclar, ele vai entender Porra, o cara já tá colocando o que eu preciso Eu vou parar Aí você continua, e se tu para com o bagulho, véi Ô, me fez muito mal, mano Ele não produz e você não recebe Cara, eu vou falar um bagulho na moral, véi Eu nunca mais faço isso na minha vida, véi Não, isso aí, mano, isso aí Não vale muito a pena, não, mano Eu cheguei a tomar GH, Oxandrolona Dura Teston Tá ligado? Eu fiz um ciclo completo, tá ligado? Eu tava ogro, ogro é um monstro Mas, mano, me fez muito mal mentalmente Muito mal Mas eu tava um ogro, eu tava um mutante Eu tava o Shrek, irmão Eu tava o Shrek Mas me fez muito mal Eu nunca farei isso de novo Nunca mais Não, vale a pena não, rapazão Eu tenho muito medo de qualquer, tipo, coisa agora, véi É remédio, eu não gosto de tomar nada Floquinho aí só na Coca-Cola, mano Não toma o refri, mano Isso é uma coisa boa Não, toma o refri, cara Não Não curto Pô, mas GH é caro pra caralho É muito caro essa porra, véi Mano, e eu que, mano O foda foi que, mano, eu perdi Eu, na época eu comprei GH, na época, mano Eu perdi duas, dois, 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 acho que foi duas ou três canetas de GH, mano Porque teve apagão e o freezer descongelou Mano, isso foi, tipo, dois mil e cem reais de baque Sério? Por causa de um apagão É muito caro, é muito caro Cada caneta é 700 reais Cada caneta é 700 reais Você tá louco Acho que aqui, 10 ou 15 doses É uma semana, 15 dias, dependendo do bagulho Ah, mas você fez o ciclo fodido, né, mano Eu fiz o ciclo fodido Pau duro todo dia Acordava de pau duro, do meio de pau duro, Cri Ele viu um buraco Nem pegava a busão de jeito nenhum, Cristiano Nossa, senhora Viu um buraco, irmão, já tava como? Tô, acho que tô Você me pega mais um pouquinho na rabo, ó Mas foda, Floquinho É, fio Só pra você ter noção Pô, Floquinho, esquece esse GH, mano Falei pra você, mano Esquece essa porra Mano, só pra você ter noção Na época, cara Eu comprei Eu comprei uma King Size Porque não tava cabendo Eu e a Gino Ah, o papo do cara, mano Mano, eu tô falando sério Pergunta pra G Era, tava muito desconfortável, cara Mano, eu tava Eu virei um titã do Attack on Titan Eu virei um titã do Attack on Titan Mano, pode voltar pra ele Homozão, Homozão Homozão Não é verdade que a gente pegou Uma cama King Size Porque eu tava muito ogro Aí ela falou a verdade Quando eu vi o Jaraine É porque eu não gosto É porque eu não gosto Que me toque Quando eu tô dormindo, cara Eu não gosto de abraço Na cama, não gosto de nada Não gosto de ficar Tipo, no meu canto, velho E aí não tinha como Ficar no meu canto Do grandão Eu era o titã blindão O cara tava gigante, mano Mano, tem o titã blindado E o titã blindão, mano Era o titã blindão, mano Tava maior que o Que o Famoso Xandão, cara? Ah, mano Marca o Xandão? Não sei, velho Tava maior que o Xandão? Eu tava A gente falou que eu tava Caralho, tava grande então, hein, fio Oi? Pior que é verdade A cabeça da gente tava Muito menor que o meu bíceps Eu imaginei ele colocando O braço do lado, tá ligado? Eu tava muito Bizarro, velho É muito bizarro, velho Nossa, e treino também Todo dia, né? Todo dia Eu treinava com o Laércio Refundini Que é um fisiculturista muito pica Que é o Laércio Muito zico Ele era meu personal Eu treinava seis vezes Por semana com ele Ia fazer uns treinos sinistros Pessoal é moído Mano, eu fui Deixa eu ver aqui É coenzima CPK, eu acho Enzima CPK Deixa eu ver se é enzima CPK É, exame CPK Acho que é uma enzima Que produz Que, tipo Aparentemente Essa enzima normal Do nível humano Era, tipo, 500 ou 700 Alguma coisa assim, tá ligado? Não sei se é isso daí Eu não sei se é creatina Em si, tá ligado? Mas é É tipo É creatina Só que não é creatina Que você toma, tá ligado? Aham, sim, aham E aí, o que aconteceu? O normal era 500 ou 700 Eu tive um bagulho Que eu fui no médico Que eu tava, tipo, com virose E aí, o médico fez o exame Eu tava com, tipo, 4.500 Do bagulho Ele falou que, tipo, o meu rim Poderia ser, tipo, parado e tudo mais Eu liguei pro meu endócrino Ele falou, não, isso daí é normal Você tá fazendo um treino muito sinistro E essa enzima é produzida Quando o seu músculo tá em repouso, tá ligado? Esse médico daí não tá ligado Pode ficar de boa Aí o médico queria me internar O cara era 4 Aí eu falei, não, não, tô de boa O cara olhou pro exame, olhou pra você E se perguntou como que você tá vivo, tá ligado? Que porra é essa? Esse daí foi doideira, mano Fiquei morrendo de medo Cara, e a casa não é só 4.000? A casa mais barata de morro em Deus é quanto? Acho que é 6.000 Não, 8.000, Cipá Não, 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 não Você comprou já, né? Eu só tô achando por 10.000, mano Mas você já tô comprando a tua primeira? Sim Então acho que é... Tudo 10.000 agora? Acho que é... Não sei A primeira casa lá tem metade do preço, né? Desconto E as outras são 10.000, não, não é possível Acho que é Cipá, é isso aí, mano Fala a boca E aí, Foquinha, vai ficar gigante, cara? Não, não é possível Eu não tenho coragem de fazer isso aí, não Cadê a de 8.000? Sem brincadeira, eu não tenho coragem dessas paradas aí, nem fudendo Mano, nem fudendo em casa da tua casa 10.000, mano Nossa, eu preciso vender algumas flores ainda, hein, cara Mano, dá pra você ficar grande, mano Tipo assim, sem nada, mas... Ah, eu só quero ficar saudável, só, mano Ah, então, irmão Eu não percebi muito, não, mano Fala bem real, velho Mano, eu vou craftar uma nova de gelo agora e foda É porque eu sou preguiçoso pra caralho, velho Você quer ser saudável e falar O que você acabou de comer, hein, mano? A chance, 5.000, a chance, 5.000, a chance, 5.000 Toda fodida, dá ali, velho Não, eu não tô, né, velho Essa que é a real, velho Fabio, você tá aí? Brincando, tá tudo certo O cara chorando com uma coxinha Você tem, vai falar Desce do salão aí, só pra não atrapalhar os caras Eu tô entrando Desce do salão aí, velho Você tem, vai falar Você tem, vai falar A CIDADE NO BRASIL